Opa! 2022 está chegando, galera! Está bem pertinho! Ah, eu não poderia deixar de vir aqui agradecer a todos vocês. Não poderia deixar de falar dessa parceria da gente nesse ano de 2021 e que em 2022 a gente continue crescendo, falando coisas boas do nosso futebol, sempre com críticas construtivas, mas tendo orgulho realmente de fazer parte do futebol nordestino, desse futebol pernambucano, desse futebol brasileiro. Quero agradecer a cada um dos mais de 72 mil inscritos no canal. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. 2022 está chegando e trazendo esperança para todos nós. Que a gente realmente tenha um ano maravilhoso, um ano de muita luz, de muita paz, de muito amor e que a gente possa realmente realizar os nossos sonhos, que a gente possa ser feliz, isso é importante. Vou falar sim do Náutico, do Santo e do esporte. A gente está aí na contagem regressiva, já é 2022. Mas antes, deixa eu agradecer aqui aos parceiros e amigos que fazem parte aqui do nosso canal. Deixa eu fazer um agradecimento especial à nossa Pitú, Alexandre Ferrer. Grande abraço, Elminho. A toda a diretoria da Pitú, um grande, grande abraço mesmo. Muito obrigado por essa parceria, por estar sempre com a gente aqui no canal. Isso, com certeza, nos orgulha muito. Deixa eu agradecer também a Excélsio Seguros, através do presidente e todos os diretores do grupo. A minha amiga Luciano Bivá, Serginho Bivá, Lucianinho, é toda a família Bivá do grupo Excélsio Seguros. A todos os diretores, muito, muito, muito obrigado por essa parceria. Agradecimento a todo mundo que faz parte aqui desse canal maravilhoso, que tem uma reciprocidade gigante com vocês. Pode ter certeza, o nosso respeito é muito grande com todo mundo. A gente cada vez mais admira a todos vocês. Agradecer ao pessoal que faz a parceria com a gente também na TV Guararapes Record TV, dentro dos nossos programas. ao Açaí Atacadista, que abriu uma loja espetacular aqui na Avenida, aliás, em Jardim São Paulo, justamente na Avenida Recife, 5.777. Uma loja maravilhosa. Obrigado, meu amigo Claudemir, grande abraço, Miguel, a toda a diretoria do Açaí aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco. Muito obrigado pela parceria. Vocês, com certeza, são 10. Obrigado mesmo. Deixa eu agradecer também aos produtos igual, o seu João, a sorte da toda a equipe dos produtos igual e também do Molito. Valeu, um abraço bem carinhoso, um feliz 2022 para vocês. Agradecer também ao meu amigo Osmar da Kikalda. Kikalda é a nossa parceira também na TV Guararapes Record TV. Muito obrigado, meu amigo Osmar, todo o pessoal da direção da Kikalda. Valeu, vocês são um show de bola. Muito obrigado mesmo. Agradecer a toda a direção, a presidência do Grupo Ilha da Costa, meu amigo Bill Inácio, Zé Inácio, que são irmãos, a Dona Zefa, a todos os amigos que fazem parte do Grupo Ilha da Costa, com os restaurantes, Ilha da Costa 1, Ilha da Costa 2, Ilha Sushi, Ilha do Guayamum, Ilha Camarões, Ilha dos Navegantes, Ilha Rui Barbosa e Ilha Sertaneja. Muito obrigado a vocês. Com certeza nos orgulham muito. E eu quero fazer aqui no final um agradecimento especial também ao pessoal que faz parte do Clube de Membros, que ajuda financeiramente no canal. O torcedor raiz, torcedor fiel, torcedor mais apaixonado. Já amanhã, galera, dia 1º, a gente já começa aí com um novo projeto para lives, sorteios, com todos os participantes do Clube de Membros. Deixa eu agradecer aqui, Cleidinaldo Santos, muito obrigado, Fulvio Leite, Diogo Dantas, na Cripto Instagram, Paulo Lima, Jason Pernambuco, Chico Biker, o Carlos Júnior, Danilo Silva, Yuri Laurentino, Cleiton Pernambuco, obrigado Leonardo Santos Lourenço, o Quinho Elias, Junielson Nascimento, Adriel Cândido, o meu amigo, o comandante Alexandre Jones, grande Alexandre, um abraço, Jefferson Lins, o Everaldo Muniz, ProDB, deve ser produtora TB, o Kelisson Silva, Fábio, obrigado também, o Newton Batista Ferreira, Paulo Alves, meu amigo Paulo Alves, um grande abraço, o Sávio Monteiro Pires, obrigado Edmilson dos Santos, o Tiago, Felipe, Henrique da Costa Leite, meu compadre, muito obrigado a todos vocês que fazem parte do Clube de Membros. Se junte a todos nós aqui no Clube de Membros, você com certeza vai ganhar muito agora em janeiro, a gente começa pra valer participações com vídeos exclusivos, formações, lives, tudo, e prêmios pra vocês, que é importante, tá? Vai ter camisas oficiais dos clubes também pra todo mundo que faz parte do Clube de Membros. Então, muito obrigado. Feliz 2022 pra todo mundo. Olha, o Santa Cruz vai ter nesse ano de 2022, que começa já já, o Campeonato Pernambucano e a Série D, o Objetivo do Santa. Aliás, foram contratados 15 jogadores, o Leiceton Júnior treinou bastante o time, organizou o time, vai fazer alguns jogos treinos ainda, restam algumas contratações pra fechar o grupo, mas o Santa tá buscando parceria, isso é importante fechar com a Volt, que é a fornecedora de material esportivo, ajudou bastante, mais de um milhão e meio de reais investido no Clube. Agora fechou com a Bet Nacional também, patrocínio na camisa, vai ajudar bastante o time do Santa, Santa que vai ter um ano muito difícil financeiramente, mas que seja um ano de felicidade, de alegria pro seu torcedor, esse torcedor tão apaixonado que ama tanto o Santa Cruz. Então, vamos ver esse novo time do Santa com o Walter, com alguns jogadores contratados que a gente ainda não conhece, mas nos jogos treinos a gente vai poder ver esse time do Santa Cruz buscando entrosamento pra começar o campeonato. Começa contra o Afogados na segunda-feira, 8 da noite, dia 24, no estádio do Arruda. Vamos ver então esse time do Santa Cruz montado pelo técnico Leston Júnior. O Náutico começa 2022, daqui a pouco, com um novo presidente. O Diógenes Braga assume o lugar do Edno Melo, mas é uma mudança dentro da própria filosofia que existia antes. Só que o Náutico tem um processo de mudança bastante definido, principalmente com alguns atletas que saíram do clube, um deles foi o atacante Vinícius. E o Náutico está tentando segurar ainda alguns jogadores importantes da equipe, mas também contratando alguns jogadores, não sei se reforçam, porque alguns atletas que foram contratados a gente fica com o pé na frente e o outro atrás. Eu fiquei preocupado, foi a folha do Náutico em 600 mil reais, eu acho que é muito pouco pro primeiro semestre. O Náutico tem que focar uma Copa do Brasil pra ir longe e ganhar dinheiro, uma Copa do Nordeste pra passar de fase e ganhar e quem sabe chegar à final e buscar o título inédito nesse novo formato. Então, é isso que a gente espera da equipe do Clube Náutico Capo Paribe, que tem um ano de muita felicidade e alegria. Aliás, esse ano o Náutico tem um calendário completo. Nesse 2021, o Náutico jogou apenas duas competições. Já no ano de 2022, que começa daqui a pouco, o Náutico vai buscar quatro competições e com um trabalho do Hélio dos Anjos e da sua comissão técnica pra dar resultado. É isso que o torcedor alvirrubra, o torcedor do timbo, espera. E a gente também quer que as coisas aconteçam pra equipe alvirrubra. Dá alegria ao seu torcedor, né? O estádio dos aflitos, aquele caldeirão fervendo, muito importante pra equipe do Clube Náutico Caparino. O esporte, galera, é um incógnita no trabalho que vai ser iniciado pelo Paraguai e o Gustavo Florentinho. O esporte que está buscando acertos, contratações aí. Alguns jogadores, eu não sei se são reforços ou são apostas. A gente vai ver tudo a partir dessa terça-feira, quando começa a representação do grupo, quando começa o trabalho do Gustavo Florentinho. E essa vez agora, nessa vez agora, a gente vai cobrar, porque o time vai ser montado pelo Gustavo Florentinho e dentro da filosofia do esporte, com o VP Augusto Carreiras, o presidente Yuri Romão, que é um presidente ainda interino, porque, óbvio, ele está substituindo o Leonardo Lopes, que pediu licença nesse ano de 2021. Então, é um projeto que o esporte está abraçando, contratando alguns jogadores experientes, rodados, definindo a contratação de alguns jogadores que são apostas, a verdade é essa, e tentando ver como é que vai compor o seu grupo para 2022 disputar um campeonato pernambucano, uma Copa do Nordeste, uma Copa do Brasil e uma Série B para bater e voltar para a Série A. É o que a gente espera da equipe do Esporte Clube do Recife. As contratações, por enquanto, a gente fica no aguardo, porque são algumas apostas ainda, são os nomes que a gente precisa ver, principalmente os jogadores que estão vindo de fora, para ver se eles se enquadram dentro da filosofia do time do esporte, mas é um trabalho que vai ser comandado e iniciado pelo técnico Gustavo Florentinho à frente da equipe do Leão. Então, desejar boa sorte para o Florentinho, para a nova gestão do esporte, essa gestão que está começando verdadeiramente, porque esse ano de 2021 o esporte foi um desastre a nível administrativo, com cinco presidentes, com diretoria mudando, com muitos erros primários. Enfim, que em 2022 também o torcedor do esporte possa ser feliz, tenha muita alegria e tenha o prazer de comemorar títulos e conquistas. É isso que a gente espera. Galera, um feliz 2022 para vocês. De coração mesmo, muito, 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 muito obrigado. Feliz ano novo para todo mundo. Tchau, galera. Valeu. Fica na paz, fica com Deus. Ó, o like aqui, o joinha, a gente não pode esquecer. Tchau, fica na paz, fica com Deus.